Está rolando boatos que vai ser agora o fim da Cornishope. Por que será? Cornishope é um aplicativo onde você vai fazer compras e depois fazer a entrega ao cliente. E você faz ótimos ganhos, certo? Por quantidades de produto e peso e a distância. Salve, guerreiros! Tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiro Sobre Rodas. Vamos falar aqui sobre o fim da Cornishope, que na verdade não é o fim da Cornishope. Simplesmente a Uber está deixando de lado o aplicativo da Cornishope e está trazendo para a sua plataforma Uber. Da mesma forma que ele tirou a Uber Eats, agora está botando a função entregas. E dessa função entregas, parece que ele já está agregando a Cornishope ali dentro para que você possa fazer compras ou somente só entregas. Eu ainda não tenho informações plausivas para poder dizer como é que está funcionando. Mas alguns entregadores já receberam a notificação da Uber dizendo que logo logo todas as funcionalidades da Cornishope vai ser migrada e funcionalmente vai estar na própria Uber, onde você vai trabalhar com um único aplicativo. E aí Guerreiro, você já trabalhou com a Cornishope? Se você ainda não trabalhou, tem link aqui na descrição para você começar a trabalhar. Tem entregadores que estão tendo ótimos ganhos na Cornishope. Enquanto você está aí se martelando trabalhando no iFood ou em outros aplicativos, você pode sim tentar fazer ótimos ganhos pela Cornishope. Logo logo vou estar trazendo também mais vídeos para vocês sobre entregas da Cornishope. É onde eu até deixei de fazer, certo? Por alguns motivos pessoais. Mas eu vou voltar novamente e trazer essas entregas da Cornishope. Fazendo as compras, mostrando dicas, dicas e ver as novas atualidades que vai trazer, certo? Em conjunto com a Uber, que vai ser tudo em um único aplicativo. Se você está gostando, Guerreiro, desse conteúdo, já vai deixando aquele celular para fortalecer o canal Guerreiro Sobre Rodas. E assim a gente se fortalece, beleza? Se você tiver dúvidas sobre o aplicativo da Cornishope, deixa aí a sua pergunta, de sugestão para a gente fazer vídeo referente a Cornishope ou alguma outra coisa parecida, beleza? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E sempre estou trazendo informações de aula para todos vocês, entre outros aplicativos também. Quem sabe lá também esteja falando do aplicativo que você esteja trabalhando ou a gente pode até pesquisar referente ao aplicativo que você está em dúvidas, beleza? Então vamos ficando por aqui, até mais em um próximo vídeo!